Olá, para você que nos acompanha. Confira agora mais uma agenda de eventos e serviços da TV UFG. O 17º Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância, ESU de 2020, vai até o dia 13 de novembro. O evento vai discutir sobre a docência online e os cenários e desafios para educação em rede. Acesse o site oficial ESU de 2020 para fazer a sua inscrição e saber mais informações sobre o evento. Este ano, a Faculdade de Artes Visuais da UFG completa 60 anos. E para comemorar, será lançado nesta segunda o e-book Faculdade de Artes Visuais da UFG Histórias e Memórias do Professor Orlando Ferreira de Castro. O evento será transmitido pelo canal do YouTube FavUFG às 7 horas da noite. Não percam! E começa, nesta segunda, a Sexta Semana de Assuntos Internacionais, realizada pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais Vinícius de Moraes. Este ano, o evento vai debater sobre temáticas relacionadas aos direitos humanos. Acesse o Instagram, arroba carivimo, para fazer a sua inscrição e saber mais informações sobre o evento. Por hoje é só. Aproveite as dicas e, se puder, fique em casa. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho